O sonho dele, era o sonho dele. Seria um carro pra ele, mano? Esse modelo aí que ele queria. Qual que é o modelo? Que eu sou ruim de carro. É um Civic XR. Caraca, deixa eu ver se dá pra ver aqui. Esse rapazi... Aí, põe essa câmera aí. Pera aí que o nosso assistente... Ah, galera que quiser ver, então é no Instagram dele também. Ah, vou mostrar, mano. É, porque daí depois vai perder o enquadramento ali. Poxa, eu tô mais que não aparece uma notificação aí, já apareceu. Já falaram que você é o rei das notificações do Discord aí em live, hein, pra mim. Do quê? Do Discord? Óbvio, velho. É... Discord não. Falaram pra mim que você é o rei das notificações do Discord. Ó, e teu pai tá posudo aqui, hein. Tá posudo. Ah, ele... O carrão, ele ficou todo pá, né? Todo pá, cara de gatão. O Akio Kina, ele viu esse... Ele falou que é roxo e F de fluxo aí no seu cabelo aí, ó esses... Então... Esse set parece um F de fluxo, né? É um F de fluxo aí, cara. Pior que eu não sei... Olha ali, olha esse F... Eita, bazu! Ai, no bruseira bem, não. Tá trazendo um homem. Nossa, velho. Pior que agora eu vendo... Meu amigo. Não, vai, já, ó. Já tá indo pro fluxo. Já tá notando vejo, né? Vai pro fluxo. Laude Mob tá indo pro fluxo. Então, mas... Tá tudo, tem que explicar. Um primórdio... Um primórdio da Laude está indo para o concorrente. Que loucura, que furo. Eu gosto... Faz assim, só pra galera ver. Aí, ó. Aí, ó. Olha, 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 olha. Meu amigo, é F de fluxo. Traição ao vivaço. Eu vou ter que tacar essa pica pro meu barbeiro, hein, velho. Olha lá. Porque eu pedi pra ele fazer um set, ele fez um... Um F de fluxo. E roxo, né? Que é a cor do fluxo, né? Então, mas o roxo... É a cor do fluxo. Porque, tipo assim... Eu gosto muito de roxo, tá ligado? Eu gosto. Eu, tipo... Eu uso muita coisa roxa. E aí, tipo... Eu sempre quando eu vou fazer um cabelo, eu faço com um tema. Tá ligado? Tipo assim... Pô, hoje eu quero usar essas cores. Isso e aquilo. Aí eu vou fazer uns desenhos e eu vou... Eu gosto de fazer em duas cores. É, o tema de hoje foi traição, né? Um coração partido e um F de fluxo. Foi traição o tema de hoje. E uma carinha lá de menino levado. É, 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 errei. É, o capetinha, né? O capeta e o que sobrou dele na Laude ali, ó. Só o... Vocês estão no computador, velho. Mas, tipo, a galera me comenta muito isso no meu TikTok de... De fluxo, tá ligado? Tipo assim, mano, tudo... É complicado. Qualquer coisa que eu faço, tipo... Vai pro outro lado, tá ligado? Igual, tipo assim, agora, recentemente. Eu tirei a barba e estão flodando o meu TikTok de João Guilherme. Tá ligado? João Gui. Cara, eu acho que... Eu queria, né, cara? Eu acho que você... Aliás, Rádio, Picon, né? De repente. Ó. Oi, não, você não vai me envolver, não. Tô de boa, velho. Ó, eu acho que de problema eu já tenho demais. Você já conversou com o Jádio Picon? Não, não é isso não. Porque qualquer coisa que fala, tipo assim, vamos supor, ela falou o nome de uma menina. Aí eu vou lá e falo alguma coisa, aí vai que dá alguma coisa, entendeu? Não, mas você já conversou com ela? Não. Mas queria. Não, eu tô suave. Você teria um relacionamento com a Jádio Picon? Ela tá solteira, afinal de contas, né? Você não acha uma garota bonita? Uma bela sobrancelha? É, a sobrancelha é bonita. Eu acho que você... João Gui. Não. Vilhena. Não passa esse assunto aí, velho. Eu não tenho nada a ver com isso. Pode formar uma boyband. O Vilhena... O João não conhece muito ele. Tá. Mas o Vilhena, eu comecei a conhecer ele agora. O Vilhena, ele é o cara da Revoada. Então, tem igual, velho. Vilhena só não dá. Você, João Gui, Vilhena e mais um. Porque boyband geralmente são quatro. Quem? Você ou o Gordox. Eu sou velho pra boyband. Eu sou gordo e ele é velho. Eu não sei como. Não tem, é totalmente inimigos da boyband. Não dá. Um cara gordo. Mas a gente ia ser um counter. Um counter da boyband. Mas aí fora da curva, pô. Ia ser eu, o Gordox, o Pedrinho, que é anão. E o que mais? Mais um estereótipo. Um estereótipo. Um velho, um anão, um gordo. Um gordo. E... Cara, não sei. Toma cuidado. Deixa pra lá. Não, não. 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 Não sei se a galera tá falando alguém aqui. Tão falando... Ah, falar no Bru, mas acho que o John Vlogs se enquadra mais. Mano, o John Vlogs? Ele é... É. É, o John... Ele é o No Bru. Vilhena. Ele poderia ser o dono da boyband. Ele parece um sheik com aquele narigão, né? É, é. O que é o quê? Narigão dele lá. Os árabes têm o narigão, né? Daí... O No Bru seria o dono da boyband, o patrocinador oficial da boyband e detentor dos direitos autorais da boyband. E você, Vilhena, John Vlogs e John Gui, seriam Você Poderia Ser Na Batera, que sua voz tá ruim ainda, você nem quis cantar aqui, né? Você Poderia Ser O Baterista. Vilhena. O Vilhena tem estilo de cantor? Não, eu acho que o cantor é o John Gui, porque o pai dele é o Leonardo. Ele canta, eu acho. Então, né? O John Gui é o cantor. Faz sentido, faz mais sentido. Eu vi ele cantando no TikTok lá uma propaganda do Sorvete Chiquinhos.